Pessoal, aqui, essa palmeira, eu tenho o princípio dela de longe, é muito engraçada essa palmeira aqui. Você viu como que ela nasceu? Ela parece uma garrafa, gente, uma garrafa, tá? Ela é muito linda, essa palmeira, muito bacana, tá? Essa palmeira aqui, ela é palmeira imperial, tá? É uma palmeira imperial, mas tá parecendo também uma palmeira garrafa, né? Uma palmeira garrafa, tá? Mas não é uma palmeira garrafa, mas ela tá parecendo uma palmeira garrafa. Ela afinou aqui, engrossou aqui e afinou lá direto, tá? E lá pra cima é seu palmito também, tá ok? Essa pronta aqui, ela pode ser também a palmeira de Cuba, cubana, palmeira cubana, também pode ser, né? Mas tem mais como imperial, então tá aí. É uma palmeira bastante antiga, ela não se desenvolveu muito, mas ela tá aqui e ela deu um bom destaque aqui no local, tá ok? Então tá aí a palmeira locuba, uma palmeira muito bacana, muito linda e maravilhosa também. Pode ser a palmeira real, pode ser também a palmeira cubana, né? Pode ser a palmeira cubana também, tá ok? Então fica com Deus, gente. Um abraço e continue nos inscrevendo no nosso canal e continue acompanhando o nosso trabalho a respeito da natureza, que a natureza faz parte da nossa vida. Então preserve a natureza pra que você possa nela viver tão bem, tá ok? Fica com Deus, um abraço e continue nos inscrevendo e acompanhando o nosso trabalho. Tem mais.